Os analistas não possuem dúvidas, em breve os avanços da tecnologia vão permitir a implantação, em quem autorizar, de chips capazes de oferecer informações diretas ao cérebro, analisar funções vitais que vão dos batimentos cardíacos a análises complexas do sangue, permitindo corrigir processos de anemia, alta na glicose, infecções urinárias e vai por aí. Pais serão capazes de acompanhar a localização dos filhos em todos os momentos. Geladeiras inteligentes já conseguem verificar a falta de produtos e comprar para repor o estoque. Mas olho no olho, com tudo isso possível ali na esquina do tempo, ainda somos incapazes de fiscalizar com razoável eficiência para evitar que os vizinhos continuem impedindo o sono das famílias com som alto e ensurdecedor. E pior ainda, está longe o dia que seremos capazes de intimidar os que jogam lixo criminoso em qualquer lugar da cidade. Resumo, no coletivo, usufruirmos da tecnologia para melhorar a qualidade de vida é um sonho futurista.